Eu olhava à minha volta, eu como criança, no fundo estamos a falar de uma criança, numa sétima hora eu olhava à minha volta e as pessoas não entendiam nada da internet. Os meus pais, os meus tios, os meus primos, os meus primos sim que já são da minha geração, mas os meus professores, essas pessoas não tinham qualquer noção de como é que funcionava a internet. Alguns deles ainda hoje não têm, portanto, eu olhar para uma ferramenta que eu vejo, isto tem um potencial incrível, e olhar para uma série de pessoas que são para mim o standard do que é normal numa sociedade à minha volta, como criança eu olho à minha volta, aquilo é o normal para mim. Uma série de pessoas que para mim são standard e que estão completamente a ignorar aquilo, é como encontrar um pote de ouro, não é? Olhas para uma coisa, este martelo, ninguém está a olhar para este martelo nesta sala, mas este martelo pode fazer muita coisa, deixa-me começar a ver como é que eu posso usar este martelo. Portanto, foi quase imediato. Aliás, pouco depois, no meu secundário, eu já construía páginas de internet. Eu já tentava, devorava tudo que era livros de informação sobre como construir páginas, como divulgar, como analisar tráfego, como eu cheguei a comprar e vender domínios na internet também, comecei a fazer SEO logo nessa altura, portanto, e estamos a falar no meu secundário. Esse mundo já existia nesse momento, portanto, era algo muito óbvio e muito natural para mim que o futuro, portanto, no secundário, eu já sabia que aquilo ia ser o futuro. Portanto, quando eu estava no secundário, para mim, o meu futuro era claro. Eu tinha de seguir na área da computação, da engenharia, da informática. Eu queria fazer aquilo porque eu senti, não, está aqui uma oportunidade gigante. Se antes eu olhava para aquilo como um martelo, eu hoje olho para isto como um canivete suíço e acho que, novamente, ainda nessa altura, eu olhava à minha volta e ninguém dava atenção àquilo. Ninguém. Ninguém dava atenção. As pessoas olhavam para aquilo como é uma utilidade prática. É interessante. É uma utilidade. E faço umas coisas giras lá, não é? Vou ao Mirc, vejo notícias, faço umas pesquisas. Eu via aquilo de uma forma muito diferente. E eu tinha conversas com os meus professores de informática no secundário em que eu lhes transmitia isso. Eu acho que isto vai revolucionar o mundo. Eu acho que isto vai revolucionar completamente o mundo. Eu não percebo. Mal sabia eu, na altura, na minha ingenuidade, que já estava a revolucionar o mundo. Simplesmente em Portugal, demora um bocadinho a chegar, mas do lado do Atlântico já tinha revolucionado o mundo muito, bastante.